tá por aqui refletindo e pai, pra recontar a história de pai um pouco, hein mãe? hein? ai meu filho, já sofri tanto na minha vida que você nem sabe sete anos eu fiquei sem mãe, jogado, sofrendo meu pai pegou a casa e deixou eu e a minha irmã lá no Grotão João Pessoa ai o pai de pai era o que? era padrão? era padrão, acho que o meu pai eu nunca conheci na minha vida não lá no Grotão João Pessoa todo mundo sabe onde é o Grotão João Pessoa ai perto do gás, em Costa e Silva, em Sato, conheço tudo ai quando a mãe de pai morreu o pai tinha quantos anos? sete anos de idade ai o pai de pai fez o que? pegou a casa e deu fim, ficou eu e a minha irmã jogado no meio da rua? no meio da rua fiquei ela eu não quis saber de vocês não ai eu fui trabalhar no gás lá em galinha matando galeta e lá vai lá vai lá vai arrumei uma mulher, eu tinha onze anos de idade meu filho arrumei uma mulher arrumei uma mulher, fui para ai com doze anos até hoje na minha vida porque eu era obrigado porque eu não tinha casa eu não tinha onde ficar eu não ia ficar na casa do povo direto e pai tinha que arrumar uma mulher para cuidar do pai também né ai eu tinha que arrumar uma mulher para tomar conta de mim né ai pronto ai eu peguei e fiquei bem tranquilo tudo bem na minha ai quando foi com muitos anos que eu arrumei manhinha que é né que é né oi a sua que é oi que é oi a sua mãe hoje ai eu peguei e arrumei a sua mãe fiquei com ela e viemos para aqui saímos do João Pessoa e viemos morar aqui na Lua Nova ai quando chegou aqui e Jesus me deu eu cheguei aqui morando na casa da minha sogra ai quando chegou aqui com uns dias ai eu peguei e arrumei uma carrozinha peguei os troços todos em meio eu troquei de um barraquinho e do barraquinho eu fui subindo 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 hoje eu tenho aquela casa como você sabe você mora na casa de cima e eu moro embaixo tem a casa do primeiro andar e já comprei carro já possui não sei quantos carros como você sabe que você era quem dirigia junto com o seu né é moto não sei quantos carros da minha vida e Jesus abençoa e dá eu comecei na hora que a gente nunca passa fome porque com o pai trabalhava para fazer o que? eu trabalhava recortando lenha no meio de um mundo com o meu pai e camitando lenha que muita gente conhece esse povo novo da agora não sabe o que é isso não é os povo para trás eu cortava lenha para dentro da armada camitava lenha no jumento fazia do lado do outro para o caminhão entrar para pegar para vender na cidade grande mangabeira mangabeira de João Pessoa galera vocês não conhecem porque era chamada a mangabeira eu morei ali era sítio aquilo ali galera gente que vocês não conhecem mangabeira era aquilo ali era era tinha ali um presídio no meio no meio da mata aquilo era mangabeira se chama de mangabeira porque aquilo ali era manga mangueira bem grande aí a gente cortava tudinho enchia os caminhões e vinha para a cidade grande para queimar pão para o povo comer aquilo ali só era mangueira aquilo ali tudo ali ali ó enchia carreta para levar por aí São Paulo de manga por isso que chama mangabeira aí muita gente não entende porque era eu fui pequenininho criado por aquele meio de mundo ali tudinho não tinha mangabeira não aí quando começou o pai quando o pai começou o trabalho a mãe de pai era viva era índia? era viva vou lá e a moça tapera lá lá em água fria um canto lá chamado água fria aí pai quando ele tá lá tapera lá que eu morei com a minha mãe tá lá ainda tá lá tá lá ali em mangabeira 1 ali quem passa por ali por água fria por ali ei ei quem passa ali por água fria ali quem passa ali por água fria tá tapera lá de onde eu morei com a minha mãe eu saio daqui e mostro aonde tá lá ó Deus abençoou o pai porque quando o pai era pequeno o pai fazia o que? eu trabalhava e dava o dinheiro todinho a minha mãe na hora que era um homem que tinha chamado seu de hoje que ele morava em em Cruz das Almas aí eu pegava ele chegava no sábado pagava eu botava o dinheiro ali na mão corria pra casa esse meu padrasto queria tomar o dinheiro eu corria pra casa e dava a minha mãe todinha eu não tirava um centavo nunca contei e hoje em dia eu não fiz isso não eu quero ainda com o filho mendigo ainda um negócio desse é difícil e eu ó fazia isso toda semana 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 é é é é é é outra coisa que eu não disse no seu vídeo quando a minha mãe faleceu aí a gente foi um arrancar os troços velhos de dentro dessa casa aqui ele pegou e vendeu quando nós chegou quando nós cheguemos debaixo da cama que eu lembro uma meia tava cheia desse dinheiro que eu dava a ela aí ele pegou e escondido pensando quando tinha visto pegou e botou no bolso acabou esse dinheiro todinho aí eu vi mas eu fiquei quieto na minha fiquei calado ele foi lá ele foi lá tendo sapato ele baixou e demonstrava velho lá pra aí que nós deu em cima ele foi lá pegou uma bolsona assim é uma meia meia carminha antigamente esticava era uma meia grande ele 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 quando olhou assim que viu aquele dinheiro todinho ele pá no bolso dele aí eu me fico e não vi mas isso aí eu vi ele que ele já morreu ou não ele nem sabe o que eu vi aquilo ali eu vi na hora que ele tava com o dinheiro assim a nomeando e tirando tudo ali ele arrancou as tabacã e tal e ficou olhando pra debaixo aí tava aquela meia cheia de dinheiro lá debaixo lá que ela guardava que ela guardava mas aquela ali eu vi e deixei pra lá e tudo e fiz de conta que eu não vi nada e pronto e hoje tô aqui hoje e depois ele precisou de mim né eu cheguei e ele tava na frente da minha casa com um bocado de menininha com uma mulher mais nova e tudo e eu tinha duas casas dessa favela que eu morava e eu peguei uma até ele fui lá e digo aqui meu pai o senhor tá aqui por quê era era tô 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 porque porque assim um filho quando ele é bom pra mãe pô pai e tudo sempre Jesus abençoa aquele filho nunca falta nada nunca né aí eu tinha assim um barraquinho fechado no canto que eu trocava né eu apanhava um bocado de coisa eu tinha apanhado esse barraco no meio de umas trocas lá aí ele chegou e disse meu filho eu tô jogado meu pai toma aqui essa casinha pro senhor ponto fica aí aí ele ficou morando aumentou ajeitou e tudo e pronto aí pronto e eu e eu saia trocando um caso e vendendo pra gente tudo pronto aí também não sei lá que ele é vivo que ele é morto não sei mas não eu não que ele já era muito de idade né quando eu saí de lá né mas eu dei um barraquinho a ele lá e ele ficou morando num barraco lá que eu dei a ele lá foi foi no Valentino no Valentino Figueiredo lá é é que eu morei naquela daquela favela entre Mangabeiro e Valentino na favela que tem aí eu dei lá um barraco a ele peguei o meu vendido e vim embora pra aqui pronto tô aqui até hoje não eu não tenho um celular daquele lugar mais né é que aqui eu me dei bem ah da minha mãe eu nunca me esqueci não porque a mãe é assim ó ela pode ter morrido há 50 anos atrás e 40 anos mas você não se esquece nunca não se esquece não porque a mãe de noi é um doce que a gente pede que não acha mais nunca na vida não é um doce que noi perdeu pronto acabou ali você não acha mais não um pai você acha que ia cular agora a mãe não a mãe você não acha não a mãe só tem uma é só tem uma e galera eu quero que vocês compartilhem né quem gostou dessa minha história e tudo que eu tô aqui ó tá aqui meu filho tá aqui meu neto tá aqui na eu tô aqui na casa minha filha e tudo que eu nunca contei a história de vocês não porque tem gente que não conta a história da pessoa não veve faz tudo não conta a história de vocês eu conto a minha eu conto porque a minha história eu sofri muito quando eu era pequeno eu era todo mas eu trabalhava porque ajudava um ali eu dormia na casa de um dormia na casa do outro já dormia no mato já pedia esmola pra comer e tudo eu já sofri na minha vida já sofri sim agora eu nunca fiz roubar nada de ninguém quando eu tava com fome eu pedia pedia o povo me dava eu comia pedia uma dormia o povo me dava eu dormia eu ia embora de novo e assim eu fui criado no meio do mundo mas roubar corredos e tudo não isso aí eu nunca fiz nem faço não hoje em dia que eu se apertasse um dia eu botava um saco nas costas e pedia mais de roubar não que a minha mãe dizia meu filho que você precisar um dia peça pra comer agora roubar não roube não nem nunca mata ninguém nem furo nem nada porque olha quem com o mesmo ferro fere com o mesmo ferro será ferido aí isso aí eu nunca furei ninguém nunca matei nunca briguei nunca furei com ninguém eu moro num canto mil anos eu não mexo com ninguém mas também não quero que ninguém mexa comigo pronto eu sou desse jeito e quem gostou da minha história compartilhe deixa o like e faça tudo direitinho tamo aqui olha e eu galera não sei ler não só o outro dedo olha eu sei ler não por causa que eu trabalhava pra dar as coisas a minha mãe na época hoje todo mundo até pra nós estudar hoje ganha dinheiro antigamente na minha época não há trinta anos atrás quarenta anos atrás não tinha isso né você andava como daqui em Campina pra ir pra uma escola sabe como era o nome o nome da escola sabe como era que era Mobral era em casa de família mesmo não tinha escola colégio não não tinha não era na casa do povo assim um bocado de cadeirinha velho tudo correto casa sem pisos sem nada e nós lá estudando de noite era candeeiro candeeira alumínio não tinha energia não tinha não eu eu ainda sou daquele tempo que não tinha energia que não tinha nada era a gente andava todo canto os forró que tinha sabe como era candeeiro assim nos quatro cantos e uma radeola de pilha quando tocava um disco ou dois a radeola começava a 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